Fala galera, acabei de chegar e o bar sou um péssimo... a madrinha lá, sou um péssimo youtuber Achei que eu ia gravar a viagem, o percurso todo e acabou que eu não gravei porque eu sou preguiçoso Você precisa de direcionamento, você precisa de um coach, eu aposto que você é um daqueles meninos que até tem bastante tempo livre Mas usa todo esse tempo olhando para o seu celular, esperando aquela notificação que vai chegar de algum amigo que por algum milagre lembrou da sua insignificante existência Isso é verdade, olha Vendo ter grilo que eu tô... Mas é isso guys, é... só pra não deixar ninguém preocupado aí Eu sei a verdade, não tem volta, você mudou tudo pra sempre Acabei de chegar Queria ter gravado mais Mas, como eu disse, eu sou preguiçoso E agora eu tô aqui na natureza Eu não te perguntei Ninguém te perguntou Nós não te perguntamos Nós não te perguntais Ele não perguntou Galera Galera, ficou uma dica pra vocês aí, ó Nunca mude Nunca mude É bagunça Tem que ajeitar isso aqui tudo sozinho Se a dona Lili Se a dona Lili chegar, ela vai falar pra caramba no meu ouvido Que merda, hein Sabia não Então... Vamos... Vamos arrumar aqui Ninguém te perguntou Pô, eu tô falando que eu vou arrumar aqui em casa Depois eu vou editar esse vídeo aí E eu tô aqui só procrastinando Você é um brincalhão Você é uma cara de madeira Você é uma cara de pau Você é um brincalhão Você é um mau exemplo pras crianças Você não tem personalidade E provavelmente eu não vou... Enfim Tem um galo ali em cima da casa Ali... Minha vida Vai ganhar loucura minha gente Que nem sua mãe, né A Jéssica acabou de falar aqui, ó Gravei o vídeo aqui pra galera Aqui, ó Você não vê espelha Como é que é? Você olha desse mundo de coisa assim Você não vê a luz do YouTube Galera, nunca mude A verdade é essa, velho Nunca... Nunca faça mudança